Olá, meus amores! Aqui é a professora Rosa Evânia Santos e eu estou acompanhada da minha amiga Cris, que será a nossa intérprete de hoje. O nome dela é Cristiane, mas ela gosta de ser chamada de Cris, como vocês já sabem. Bom, fazendo minha autodescrição, eu sou negra, tenho os cabelos negros na altura do ombro, estou trajando um jaleco branco com uma blusa azul marinho, com as flores brancas, eu uso um óculos vermelho. Logo atrás de mim tem o logo da Prefeitura de Feira de Santa Ana e o logo da Secretaria de Educação. E nós vamos ter uma aula hoje de geografia. Será a nossa aula 5 do sétimo ano. Como você sabe, nós já aprendemos uma série de coisas legais na geografia e hoje nós vamos continuar aprendendo. Hoje tem um assunto novo que eu espero que vocês curtam muito. Nós já falamos sobre várias coisas, exemplo das paisagens, do espaço geográfico, da própria formação do território brasileiro, mas agora nós vamos aprender, nós vamos estudar sobre a localização e extensão do território brasileiro. Onde será que ele está no mundo, né? É o que nós vamos aprender hoje. E eu espero que vocês curtam, né? De verdade. Vamos lá? Só relembrando, né, o conceito de território, já que a gente vai falar do território brasileiro, isso é um assunto, né, de uma aula que nós já tivemos, né? Ele falou assim, a área do espaço é limitada por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja essa animal ou humana. Na realidade, o que é que nós vamos, né, observar disso aí? Quando a gente fala de território, nós estamos falando não só do espaço, não só dessas fronteiras, nós estamos falando também de uma relação de posse. Até porque às vezes essas fronteiras, elas não estão tão visíveis assim, mas você sabe que ali tem um poder naquele espaço, né? Normalmente no reino animal, um animal domina ali aquele território, aquele espaço dele ali. Na sociedade humana também é do mesmo jeito, né? Normalmente nos territórios representados por países, a gente tem a figura, né, do presidente, que no caso do nosso, né, a figura do presidente, que é, né, o chefe maior lá, né, do poder executivo e na realidade é quem, né, vai mandar nesse espaço que a gente está aí. Então, só para relembrar isso, né, caso vocês tenham esquecido, né? Então, vamos lá. Qual é a localização geográfica do Brasil, né? Na realidade, em que lugar nós estamos, né, no mundo? Em que lugar nós estamos no planeta? Qual é o nosso ponto de referência? É o tema, né, da aula de hoje. Então, bora ver essa localização. Com relação aos hemisférios, o que que a gente pode chegar e falar aqui? A gente tem, né, essas linhas, são linhas imaginárias, elas não existem, de fato, né, vocês já aprenderam isso lá no sexto ano. E nessas linhas imaginárias nós temos, né, essas linhas aqui que são consideradas, né, os paralelos ou meridiano principal. Aqui a gente tem, né, o meridiano de Goi-Norite, que é essa linha vertical que vai de um polo a outro, que representa, né, o zero ou a longitude de zero grau. E nós temos aqui, né, o paralelo zero, que é o paralelo do Equador, ou a latitude zero grau, né, do Equador. Com relação a essa divisão, que ela, no caso, acima da linha do Equador, tudo é norte, abaixo da linha do Equador, tudo é sul, só pra gente relembrar, né, tudo que está aqui à direita do meridiano de Goi-Norite é leste, tudo que está à esquerda de Goi-Norite é oeste. Então, bora aqui observar o território brasileiro. Então, o território brasileiro, ele é cortado ao norte, né, pela linha do Equador, onde eu tenho 93% do seu território, né, na parte sul do planeta, por isso ele é considerado um país do hemisfério sul. E eu tenho 3% dele aqui, ó, 7%, desculpe, 7% dele no hemisfério norte. Então, não é uma extensão territorial muito expressiva, por isso que nós dizemos que o Brasil, ele é, né, do hemisfério sul. Então, com relação à linha do Equador, eu tenho uma pequena parte do hemisfério norte e a maior parte do hemisfério sul, dizendo que ele é do sul. Mas, com relação ao meridiano de Goi-Norite, que divide, né, em leste e oeste, o que que eu vou perceber é que o território brasileiro, ele está totalmente no hemisfério oeste. Então, não tem nenhum pedacinho aqui nesse hemisfério, como a gente vai observar, por exemplo, na Europa e na África. Então, o território brasileiro, ele é totalmente ocidental, né? Entendeu? Eu não tenho nenhum pedaço dele lá. Então, com relação aos hemisférios, ele tem uma pequena parte do norte, a maior parte no sul, sendo considerado do sul, e totalmente no hemisfério oeste. Tranquilinho assim, sem nenhum tipo de dificuldade, né? Mas, quanto aos continentes, né, nós sabemos que nós temos seis continentes, só relembrando, né, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, a Antártida aí, o continente, né, América, ela é dividida em três partes, né, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, o território brasileiro, ele está no continente americano, mais precisamente, na América do Sul, que ele é esse pedacinho aqui, ó, vocês, né, sabem que eu sei. Então, ele está na América do Sul. Qual é o continente americano? Qual é a porção do continente americano? A América do Sul, né? E, relembrando aí, a gente tem o Oceano Atlântico. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas só para a gente perceber, né? E aí, dentro dessa América do Sul, onde é que nós estamos localizados? Nós estamos localizados na porção central, ó, ó, tá vendo? Na porção central leste, a gente está mais aqui, ó, do lado leste, né, da América, então, a gente, do continente da América do Sul. Então, a gente tem essa porção central aqui, né, a gente está do centro para o leste, então, do lado leste. E desses 13 países que compõem a América do Sul, o Brasil, é claro, e nós temos 10 países que fazem fronteira com o Brasil, ou seja, que tem uma ligação direta com o território brasileiro. Mas, desses 13 países, tirando, né, no caso, o Brasil, sobrando ali, né, os 12, eu tenho dois que não fazem fronteira, ou seja, que não tem nenhuma ligação direta o território deles com o território brasileiro, que, no caso, é o Equador e o Chile, né, esse país aqui. E o Equador, tranquilinho assim. Então, todos esses aqui representados na cor verde são países que fazem fronteira com o território brasileiro. chamando a atenção aqui, né, gente, para a nossa capital, Brasília, né. Voltando àquela ideia, né, que a gente sempre fala dos mapas, que é bom relembrar, que são os elementos, né, que compõem o mapa, que a gente tem aqui o título, que é o assunto que vai ser tratado ali no mapa, que a gente vai estar falando, né, da divisão política da América do Sul, que é essa divisão entre os países. A gente tem o sistema de orientação, ou seja, esse mapa, ele está aqui, né, o norte está voltado para essa posição. Eu tenho a legenda, que é onde explica os fenômenos que eu vou observar no mapa, e tenho a escala, ou seja, cada centímetro nesse mapa equivale a 740 quilômetros, ou seja, um centímetro igual a 740 quilômetros. E, por fim, a gente tem as linhas imaginárias aí, né, as horizontais, que a gente já sabe que são os paralelos, e as verticais, que são os meridianos. Bom, só para relembrar essa aulinha aí que nós já tivemos lá no sexto ano. Então, como eu falei para vocês, os países que fazem fronteira são ligados, né, são totalmente aqui ligados, né, no nosso território, a gente tem toda uma situação, né, de alfândega, né, aqui, para que eu saia, por exemplo, do Brasil para o Paraguai, né, do Brasil para o Bolívio, do Brasil para o Peru, então tem toda uma situação, né, de pedir autorização, né, para entrar. Em alguns casos, o pessoal entra de forma clandestina mesmo, né, mas deixa isso para lá nesse momento. E os países que não fazem fronteira, que são esses dois. Muito tranquilinho, esse assunto vocês vão tirar de letra, assim, porque ele é bem tranquilo, bem calmo mesmo, bem fácil, né, de aprender. Então, quais são esses países? A gente tem a Guiana Francesa, né, a gente tem a Guiana, Suriname, Venezuela, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. São os dez países que fazem fronteira direta, e os que não fazem, Equador e Chile. Vamos lá? A gente tem outra forma também de localizar. Então, a gente sabe que aqui, o planeta Terra, ele é composto por zonas, né, nós temos a zona polar, considerada, né, a glacial Ártica, e a zona polar, ou glacial Antártica, que é aquelas zonas, né, que as temperaturas são baixas, né, o lugar é frio o tempo todo. E nós temos a zona temperada norte, a zona temperada sul, que é uma zona, né, intermediária entre uma mais quente e uma mais fria, por isso que dá até o nome, né, de temperada. E, por fim, a zona tropical, né, que, no caso, a norte e a sul, elas são separadas apenas, né, pela linha do Equador, então, elas já são contadas, né, como praticamente uma zona só, mas são duas, né, a zona tropical norte e a zona tropical sul. Eu tenho aqui, em azul, o território brasileiro. Então, quanto às zonas térmicas, nós dizemos que o Brasil é um país tropical. Tem até aquela musiquinha, né, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, não é assim? Então, na realidade, a gente tem só um pedacinho dele, né, que pega um pedacinho, né, que pega parte, principalmente, da região sul e que está na zona temperada. Por isso que a gente tem geada, que a gente tem ciclone, que a gente tem aquelas reportagens, né, que a Globo adora mostrar da roupa congelada, né, no varal na região sul do país. Por quê? Porque ele está numa areazinha mais fria, né? Então, a gente tem essa característica aqui de ter a maior parte das nossas terras na zona tropical, portanto, uma zona quente, com temperaturas elevadas, praticamente um ano todo, duas estações só por ano. Mas aí, aqui não, aquelas características lá das quatro estações que nós aprendemos lá nas aulas de ciências, eu vou encontrar todas aqui nesse pedacinho do Brasil, que está na zona temperada, né? A gente vai ter todas elas, a primavera, o verão, o inverno, o outono. Aqui, não, a gente vai ter duas estações, uma seca e outra chuvosa, né? A gente é que divide segundo o calendário, mas as características, quando a gente observa, a gente percebe que uma chove muito, a outra chove pouco. E as temperaturas são elevadas, né? Quase que constantemente. Então, com relação à zona, zona tropical. O pedacinho aqui, mais uma vez, da zona temperada, mas a característica principal, país tropical, né? De climas tropicais. Aí, tem uma localização geológica. Essa é bastante interessante, né? Chamar a atenção. Que o Brasil está aqui, no meio da placa, né? Sul-Americana. Essa é a placa, né? Que vocês estão vendo. E aí, o que é que acontece? Nós não estamos nas bordinhas. Ó, se a gente estivesse, assim, próximo das bordas, aí a gente teria epicentro de terra remota. E seria aqueles, né? Aqueles abalucísmicos de grande magnitude. E aí, consequentemente, a gente teria. O máximo que a gente tem mesmo é comprimento de ondas, né? A gente tem um tremor de terra através do comprimento de onda. Que, normalmente, a gente segue aqui, recente na região nordeste. Nessa pontinha aqui, né? Da nossa região, né? Da região nordeste. E também uma partezinha aqui na região de São Paulo, por aí. Mas, na realidade, nós estamos numa área de estabilidade tectônica. Então, nós não temos muitas alterações. E, consequentemente, aqueles fenômenos todos, né? Que a gente observa de terremotos, paremotos, vulcões. Tudo que ocorre por conta do encontro ou do afastamento das placas, né? Aqui, uma área de encontro, tá vendo? Ou do afastamento das placas ou do deslizamento das placas. A gente não vai observar aqui porque a gente está tranquilinho, né? Deitado em berço esplêndido no meio da placa sul-americana. Então, na realidade, a gente não tem muita preocupação com relação a isso. Aí, agora, né? Chamando a atenção, né? Desse... Com relação aos oceanos. O oceano que banha, né? O território brasileiro e boa parte, né? Da América do Sul. É o oceano Atlântico. Considerado, né? Um oceano mais... Bora dizer assim, um pouco mais agitado que o oceano, né? Pacífico. Que o próprio nome já está dizendo, né? Que ele é pacífico. Mas, em compensação, dá um litoral pra gente, né? De quase 9 mil quilômetros de praia. Coisa maravilhosa pra gente. E que vai caracterizar também uma grande atividade econômica no território brasileiro, né? Essa característica de ter esse oceano banhando uma quantidade enorme, né? Das terras brasileiras. Como vocês viram, muito facinho, né? Essa parte aí da localização. Outro assunto que nós vamos falar na aula de hoje é a extensão, né? Territorial brasileira. Aqui eu destaquei pra vocês, né? A palavra atual, né? Do território brasileiro. E que houve uma mudança, né? Que foi confirmada agora, né? Em março desse ano. É que nós mudamos de 8 milhões 514 mil para 8 milhões 510 mil 345,538 quilômetros quadrados. Perceba que isso é uma alteração, né? Que começou em 2020. Em março de 2020. Foi homologada, né? Esse ano. Então, a área do território brasileiro deu encolhidinha um pouquinho, né? Esses são dados oficiais do IBGE, né? E aí, o que é que acontece? Por que que aconteceu isso, essa redução, né? Do território roubar alguma parte do território da gente? Não, gente. O que houve, segundo a explicação, né? Do órgão, né? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o órgão, né? É responsável, o órgão oficial responsável por coletar esses dados, né? E fornecer essas informações. É que com o SIG, né? Que é o Sistema de Informação Geográfica e as imagens, né? Que se recebe dos satélites, houve um estudo melhor do litoral brasileiro e também houve um estudo da extensão como um todo e chegou-se à conclusão desses dados aí. E, inclusive, muitas cidades houveram também, né? Mudança nos seus limites, nas suas delimitações, né? Entre, né, uma cidade e outra. Aí, também, ele confirmou nessa mesma página a população estimada, né? Da população do território brasileiro em 2020, que é 201, pouco mais, né? Quase 212 milhões de habitantes e a nossa densidade demográfica de 22,43, né? Então, aqui tem outros dados. Se vocês tiverem curiosidade, é só entrar lá na página do IBGE, que é www.bge.gov.br para ter mais informações. E ele fala até das cidades lá. Se você tiver curiosidade, né? Para saber sobre o seu município, você pode ir lá e observar. Ah, e as alterações? Onde é que essas alterações estavam para chegar lá nessa informação de 8.510.000 km²? Atualmente, permaneceu, né? A quantidade de 5.568 municípios não foi alterado. Ainda continua com o nosso distrito insular, né? Fernando de Noronha, aquele, né? Paraíso natural maravilhoso. E o Distrito Federal. Isso aí tudo continuou. Não houve nenhuma mudança. A única mudança mesmo é que aqui eram 4 e agora, né? Passou em vez de ser 14, agora são 10, né? E a fração também, né? E isso, conforme dados oficiais do IBGE. Um fato importante que eu chamei atenção aqui é que os municípios que foram atualizados foram 52 municípios, né? No estado da Bahia. Então, de todos os municípios desse, né? 5.568, 663 tiveram algum tipo de mudança com relação, né? O seu território com essa nova, com essa atualização, né? Com esses novos dados do IBGE. Bom, países, né? Com os territórios mais extensos do mundo. Ou seja, com relação à extensão, o Brasil, ele é o quinto país, né? E aí, vocês estão observando, né? Esses países aí, eles ficam apenas atrás desses países, né? Da Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá, da China e da Austrália. Eles ficam atrás apenas desses países aí. E aí, a gente está na quinta posição. Outro detalhe que a gente vai observar é que, na América, ele é considerado o segundo maior país que tem, né? Desculpa, o terceiro maior país que tem. E aí, o que é que você vai observar? É que, praticamente, eles três, né? Tomam quase que o continente americano todo, né? Então, essa característica básica aí, é mais dados mesmo. Não tem muita coisa, né, que se comentar referente a isso. É o dado e acabou. Ah, me lembrei agora uma coisa que eu tinha que chamar a atenção. Esse mapa aqui, como ele é de 2007, perceba que ainda tem, né? A extensão territorial brasileira antiga. Os próximos mapas que vão serem feitos a partir desse ano, eles já vêm com essa atualização aqui de 8 milhões e 510, né? Mil quilômetros quadrados. Então, perceba, aí eu já ia deixando passar batido isso, né? Vocês depois iam me perguntar. Bom, outra forma também, né, da gente perceber, né, são os pontos extremos. Onde é que eu posso ir mais longe ao norte? Onde é que eu posso ir mais longe ao sul? Onde é que eu posso ir mais longe, né, a leste? Onde é que eu posso ir mais longe? Ou seja, o último cantinho que eu vou ao oeste, que é, né, ainda é território brasileiro. Então, eu tenho aqui, né, o Monte Caburaí, que fica em Roraima, ou Monte Roraima, né? Você, na cidade de Ucratão, aí você vai observar que é o ponto extremo, ou seja, o lugar mais longe que eu vou poder ir sem sair do território brasileiro, né? E aqui, né, o Arroio Suí, no sul, né? O Arroio é um pequeno curso de água, né, que a gente vai observar daqui a pouco nas imagens. É o local mais distante, aquela pontinha que a gente desenha, né, lá no Rio Grande do Sul, do território brasileiro. A gente não faz aquela pontinha assim, então é o lugar mais longe que eu posso ir. Eu andando, é o lugar mais longe que eu vou. E aqui na Paraíba, né, tem a ponta dos Seixas, e na realidade, é que é o ponto, né, mais longe que eu posso ir a leste. Ainda é um pontal dos Seixas também, né? É uma área quase que praticamente, assim, né, de mirante do mar. E a gente tem aqui a nascente, né, do Rio Moura, na Serra da Contamana, né? Que na realidade, a gente, o nome dela é Serra da Contamana, mas a gente chama ela de Serra do Divisor, porque é a divisão que a gente tem, né, entre o Brasil e o Peru. E aí você vai observar que é a nascente do Rio Moura, que é o lugar, Moa, desculpa, que é o lugar mais distante que eu posso ir, né, com relação ao território brasileiro, no sentido oeste. E foi essa nascente aí que deu a característica, né, do Rio Amazonas ser considerado o maior rio do mundo, que durante muito tempo, esse título era do Rio Milo. A gente era o maior em volume de água, mas era o segundo maior em comprimento, né, em extensão. E agora, com essa nascente aí, essa descoberta desse ponto aí, deu pra gente a característica do maior rio do mundo e também o rio de maior volume de água. Eu coloquei as imagens, né, de Uiramutã, né, aqui, no Monte Caburaí, que é considerado o local mais longe, né, que a gente pode ir ao norte. O Arroio Chuí, que é essa partezinha aqui, né, esse pequeno curso d'água aqui, que é o local mais distante que eu posso ir ao sul. São paisagens belíssimas, né, como vocês estão observando. Inclusive, agora tem até uma novela, né, mostrando esse Monte Roraima aí. E aí, todo mundo... Esqueci como é o nome da novela, mas é aquela que tem o Comendador, acho que é Império, o nome da novela, se não me engano. Aqui, o Pontal dos Seixas, né, que é o Pontal dos Seixas, é o local, né, esse pontinho aqui, é o local mais longe, né, que eu posso ir a leste. E, como vocês sabem, ele fica lá em João Pessoa, né, na Paraíba. E aqui, a Serra da Contamana, que quando chega aqui no Brasil, a gente chama, né, de Serra do Divisor, mas é tudo, faz parte do Parque Nacional, né, da Serra do Divisor, da Serra da Contamana. Em Mâncio Lima, no Acre, que é o local mais distante que eu vou poder ir a oeste. São todos pontos de belezas naturais, assim, lindíssimas, né, e que vocês depois podem até programar uma viagezinha, né, para fazer um passeio para lá. Agora chegou a nossa hora, né, da revisão. Então, só para a gente recapitular, o território brasileiro, ele está totalmente a oeste, né, com relação ao Meridiano e Greenwich. Ele está localizado, né, uma parte da emissão do norte, uma pequena parte, né, uma partezinha tendo, né, de 7%, 90% no hemisfério sul. A gente, por isso chama ele, né, de país hemisfério sul. Por fim, a gente é banhado pelo Oceano Atlântico, a gente está no meio da placa sul-americana, por isso não temos muitos terremotos. E a extensão da gente mudou, né, atualmente, para vocês gravarem isso aí, que é 8 mil, nas 510 mil em fração. E aí, consequentemente, tudo muito fácil. Eu sei que vocês vão tirar de letra nessa aula e vão aprender tudo. Até nossa próxima aula. Muito pra vocês. Não esqueçam de fazer as atividades. Tchau. Tchau.